Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a TV.Jus que começa agora. Olá, auxílio reclusão. Saiba quem tem direito ao benefício. O segurado baixa a renda. E ainda, você vai conhecer uma obra que reúne artigos atuais sobre processo constitucional. Agora, na TV.Jus. O auxílio reclusão é um benefício destinado à família dos presos. Uma reportagem mostra em que casos ele pode ser pedido. Podem receber o benefício o marido ou a mulher, filhos, pais e até irmãos, desde que comprovem a dependência. Tem direito ao benefício reeducando os que já foram sentenciados e que trabalhavam antes da prisão com carteira assinada. Existe um mito de que todas as pessoas têm direito de receber o auxílio reclusão. Na verdade, o dependente que recebe o auxílio reclusão tem que ser o detento cuja sua renda seja inferior ou até R$ 1.025,81. Ou seja, o segurado baixa a renda. O valor pago aos dependentes varia de acordo com o salário que o detento recebia antes de ser preso. Pegam-se as contribuições, ignora-se 20% das menores contribuições e faça o cálculo de 80% dos maiores salários de contribuição, atualiza monetariamente, o que vai dar a renda mensal inicial do benefício. Ou seja, o benefício, feito um cálculo de julho de 1994, nós mudamos para o real, vai pegar 80% dos maiores salários, gerou a contribuição e vai ser dividido entre os dependentes. Atualmente, existem cerca de 800 beneficiados no Estado. Para receber o valor, é preciso agendar atendimento na Previdência Social com a documentação necessária. Depois disso, é liberado no prazo de 10 a 20 dias. Ela liga no 135, documentos em mãos, CPF, documento de identificação, vai agendar o serviço com horário e data marcada, ou no site da Previdência Social, ou numa própria agência da Previdência Social. Ela vai até lá, agenda o benefício, vai comparecendo o dia estabelecido e ela tem que se lembrar de levar o CPF, obrigatoriamente, documento de identificação, e a declaração, expedida pelo órgão competente, de que o seu segurado está preso. Há 17 anos, Nilson cumpre pena. Há seis, está no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Antes da prisão, ele trabalhava como carregador de materiais de construção, o que garantiu o direito ao benefício. Se não fosse esse benefício, seria muito difícil para uma pessoa estar aprisionada aqui, sem receber, a família da gente passando dificuldade, necessidade, porque uma pessoa que tem uma filha com três anos de idade, não tem condições de, um salário não é o suficiente, ela não tem condições de trabalhar. Ela tem que cuidar da criança e trabalhar, não tem condições, então o benefício vem a trazer uma cresce muito grande dentro da nossa família. Mas o auxílio reclusão pode deixar de ser pago nos casos de morte do assegurado, convertendo o auxílio reclusão em pensão por morte, fuga, liberdade condicional, transferência para prisão albergue ou cumprimento de pena em regime aberto, recebimento de aposentadoria ou auxílio doença, se o filho, por exemplo, completar 21 anos. A exceção vale nos casos em que o dependente é inválido. Você tendo benefício, você está amparado pela justiça, então quer dizer, dá mais tranquilidade a você e você não vai estar pensando em fazer nada de errado, porque você está amparado e tendo salário e condições financeiras para a sua família se alimentar. E uma proposta de emenda à Constituição em discussão na Câmara dos Deputados quer acabar com o auxílio reclusão. A PEC 304 só vai ser votada após análise da Comissão de Constituição e Justiça. E daqui a pouco, 18 pessoas vão à Júri Popular no mês que vem. Sorriso no rosto Eu defendo essa causa Eu defendo essa causa Garantir justiça Nós defendemos essa causa Sou servidor, minha causa é a justiça Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal do Júri divulga a pauta de julgamento para fevereiro Ao todo, 18 pessoas vão à Júri Popular em fevereiro Entre elas, um ex-policial militar, acusado de matar a amante que estava grávida de 8 meses Um exame de DNA apontou que a criança não era do acusado O crime aconteceu em agosto de 2010 O corpo da vítima, que era corretora de imóveis, foi localizado às margens da BR-364 O processo segue em segredo de justiça e o julgamento será dia 26 às 8 da manhã A lista com todos os réus está disponível no site do Tribunal de Justiça Victor Cabral, para TV.jus Agora, outras notícias da Justiça, direto da redação, com Janan Pinheiro MT Saúde é condenado a pagar indenização a um servidor público estadual que teve o atendimento médico negado O valor é de R$ 4.800,00 por danos materiais e de R$ 8.000,00 por danos morais A decisão é do juiz Antônio Carlos Souza, de São José dos Quatro Marcos E o juiz Cláudio Zene, do 6º Juizado Cível de Cuiabá, negou indenização por dano moral a um consumidor que teve o nome negativado A ação foi proposta contra uma empresa administradora de cartões de crédito No caso, o consumidor tinha mais de duas negativações Situação em que a indenização por dano moral não é aplicada O juiz Jorge Alexandre Ferreira condenou três homens que assaltaram uma fazenda em Porto Esperidião Eles cometeram roubo triplamente qualificado, com uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas Fernando Pereira e Dorivan Barros foram condenados a nove anos de reclusão E André Valentim deverá cumprir pena de seis anos As notícias da redação ficam por aqui Voltamos ao estúdio com Kátia Medeiros Fórum de Cotriguaçu contrata estagiário São duas vagas para estudantes de nível superior Também será formado o cadastro de reserva para estudantes de nível médio Para se inscrever, é só procurar o Fórum da Comarca até o dia 3 de fevereiro A data e o local da prova ainda serão divulgados E o Fórum de Comodoro abre vaga para assessor de gabinete Os candidatos devem ser formados em direito A inscrição vai até o dia 7 de fevereiro O salário é de pouco mais de R$ 4.600 Outros detalhes é só acessar o nosso site tjmt.jus.br Divulgados os nomes dos quatro magistrados Que se inscreveram para a vaga de desembargador do TJ de Mato Grosso Nilza Maria Poças de Carvalho Helena Maria Bezerra Ramos Maria Aparecida Ferreira Fago E Abel Balbino A vaga será preenchida pelo critério de antiguidade A data da sessão ainda será definida A seguir, uma leitura para estudantes e concurseiros A gente volta já! Música Distribuição e redistribuição pública online De processos em segunda instância Já disponível no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Música Juiz de Mato Grosso tem uma dica interessante Para estudantes e profissionais do meio jurídico É o quadro Falando em Direito Música Música Bem, minha dica como livro jurídico É a obra Processo Constitucional Cujo coordenador é o ministro Luiz Fux E essa obra traz artigos bastante relevantes É uma obra de artigos Acerca do processo constitucional Principalmente jurisdição constitucional Controle de constitucionalidade Ativismo judicial São essas nuances Bem como a questão do processo em si A prova no processo Boa fé, probidade processual Essa obra foi escrita pelos professores Alguns professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Mestrandos, mestres, doutores, doutorandos E é uma obra que tem cerca de 24 Cerca de 20 autores Cada um escreveu um artigo Eu escrevi o meu E cada artigo tem a média de 55 páginas A obra tem cerca de 1.150 páginas Então são abordadas Por que é bastante interessante? São abordadas temas atuais Do processo constitucional Relevantes principalmente Para aquele estudioso do direito Aquele que está fazendo um concurso Concurso de juiz Concurso do Ministério Público Também para os advogados Para os professores E é uma obra que aliou Tanto a parte acadêmica A academia Como a própria parte profissional Desses articulistas Porque todos ocupam cargos São advogados São professores O ministro Luiz Fux Há juízes Há promotores Procuradores Advogados da União Enfim É uma obra bastante rica A obra pode ser encontrada Nas livrarias jurídicas da cidade Ou mesmo na internet Em várias livrarias Há a disponibilidade Dessa obra É uma obra que saiu Ao final do ano passado Em novembro Ou dezembro Se não me engano É uma obra nova Com questões novas E disponível Nas melhores livrarias A tv.jus termina aqui Lembrando que você pode ver Essa edição Na TV Assembleia Canal 30 Ou em nosso portal A gente se vê amanhã Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho